Não sei se você sabe, mas estima-se que 70% do peso da estrutura é aguentado pela laje. Afinal, falando em laje, você sabe o peso que sua laje irá ter? A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues. Esse vídeo tem como objetivo de mostrar como você pode chegar no peso próprio da sua laje, viga e pilar. Para isso, eu não posso chegar e jogar as informações sem nenhum tipo de explicação. Antes, você precisa saber o que é o peso próprio. No popular, o peso próprio da estrutura está ligado diretamente quando aquele elemento pesa de forma isolada. Assim, temos a noção do peso da laje que será distribuído na viga, por exemplo. Ficou confuso? Calma que eu vou te mostrar três fórmulas básicas para você calcular. A laje temos o seguinte, o peso próprio nós calculamos a faixa de 1 metro quadrado, e isso pelo motivo que podemos ter variação de espessura. Quando você estima o peso próprio por metro quadrado, fica muito fácil de você ter a noção da quantidade de concreto, o peso que será distribuído para a viga e, se for preciso, depois aplicar o valor para a laje toda. Na fórmula, temos peso específico do material multiplicado pela altura. Essa altura é a espessura da laje. Lembrando que o peso específico do concreto armado é com base na ENBR 6120, que é a norma brasileira que traz valores médios sobre o carregamento e materiais. A norma menciona o valor de 25 kN por metro cúbico. Vamos ver na prática. Se temos uma laje com espessura de 7 centímetros, qual é o valor do peso próprio? Basta pegarmos 25 kN por metro cúbico e multiplicar por 0,07. Aqueles 7 centímetros eu passei para metros, por isso 0,07 metros. Isso gera o valor de 1,75 kN por metro quadrado, já que o metro cúbico cancela o metro da nossa espessura, por isso que fica ao quadrado. Podemos interpretar o resultado que para 1 metro quadrado da laje, temos que o peso é de 1,75 kN por metro quadrado, ou simplesmente 175 kgf por metro quadrado. Bora avançar nos estudos. O próximo elemento é a viga. O conceito do peso próprio é o mesmo, porém, as vigas temos que considerar largura e altura. Fica da seguinte maneira, peso próprio do material multiplicado pela largura multiplicado pela altura. Nas bibliografias, você pode encontrar a largura como BW. O exemplo temos o seguinte, uma viga com 20 centímetros de largura e 40 centímetros de altura, onde 25 kN por metro cúbico vezes 0,20 vezes 0,40, já passando centímetros para metro. Se você resolver essa multiplicação, nós vamos ter o resultado de 2 kN por metro. Se você observar aqui, estamos estimando o valor da viga por metro linear, diferente da laje que nós fizemos para metro quadrado. Nesse caso, o peso da viga por metro será de 200 kgf por metro. Caso a sua viga tenha 5 metros, basta multiplicar esse valor. Lembrando que temos no canal um conteúdo com exemplo prático das paredes e sobrecarga no geral. Vou deixar aqui passando na descrição para você. O próximo elemento que devemos calcular são os pilares. O peso próprio dele, nós estimamos da seguinte forma. Peso próprio do material vezes lado menor do pilar, vezes lado maior do pilar, vezes altura. Se aplicarmos no seguinte exemplo, temos um pilar de 2,90 metros, 40 por 50 centímetros, onde 25 kN por metro cúbico vezes 0,40 metros, vezes 0,50 metros, vezes 2,90. O resultado dessa multiplicação é de 14,5 kN. Se você observar esses três resultados, temos uma grande diferença na hora de interpretar. Consegue perceber? Analise a unidade. Na laje temos o peso com base na área, já na viga metro e o pilar a carga. Essa percepção te ajuda a ter noção da dimensão do objeto que estamos trabalhando, já que a espessura influencia no resultado. Fazendo relembrar é viver, parte do peso da laje será descarregado nas vigas. As vigas vão fazer o papel de transferir para os pilares o peso dela mais o peso da laje. Todos esses elementos, lajes, vigas e pilares vão para o mesmo local, que no caso, as fundações. Isso é para você ter um gostinho que trabalhar com estruturas não é algo por achismo ou suposições. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes e cálculos de maneira descomplicadas. Para isso eu preciso que você inscreva-se no canal e ative o sininho para receber em primeira mão. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasibim.com, te espero no próximo vídeo e um forte abraço.